Sonho Animal, oferecimento, polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. E supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Bom gente, você imagina estar aqui a Sandra, ralando e lixando o pé e fazendo um e esticando o cabelo dessa mulherada bonita e charmosa de Araçatuba e região. Aí tem uma pessoa que é ao lado dela que falou assim, peraí, tem o quadro Sonho Animal, tem o programa do Vague Animal, tem o SBT, tem a TECOL, consultora de engenharia, tem os parceiros do quadro Sonho Animal. Como é o supermercado Rondon, qualidade e preço bom, tem a Polo, engenharia elétrica e energia fotovoltaica, eu vou mandar um e-mail para eles. Então, quem foi essa pessoa que mandou? Bom, Marcelo, como é que foi? Você estava aqui, né? Vendo a Sandra ralando e lixa o pé e faz um e estica o cabelo, né? Deixa vocês bonitas. Lembrando, gente, essa mulherada está mais cheirosa que mostrou a Arda Jequitia. Ô, mulherada cheirosa, abençoada por Deus. Um abraço ao nosso patrão Silvio Santos, eu quiser o pessoal levar nós para o SBT de São Paulo, estamos aí. O que passou pela sua cabeça? Eu vou mandar um e-mail, né? Tem o SBT, tem o programa Vaguinha Animal, tem a TECOL Construtora, o supermercado Rondon, Polo, engenharia elétrica e energia fotovoltaica. Eu sempre assistia ao programa, né? Com meus pais e eu vi que ia começar a segunda temporada e eu pensei que a Sandra sempre falava para a gente. E o sonho dela era construir o salão, né? Para melhorar a praça do cliente. Bom, gente, como todo o quadro do São Animal, toda a entrega que é com muito orgulho, com muita honra, agradecendo sempre a Deus, nosso Criador, né? A gente vai chamar aqui o seu Valdir, representando a TECOL, tecnologia, engenharia e construtora TECOL, que a gente sempre deixa aqui de lembrança, tá? Uma singela lembrança, uma humilde lembrança para que a Sandra e todas as pessoas que vieram a frequentar o seu salão agora, além da clientela que ela já tem, né? Possam vir e realmente ter a certeza que esse quadro é sério, que ele existe, que é o quadro do São Animal. Então, quero convidar aqui mais uma vez, honrosamente, o seu Valdir, representando a TECOL, consultora. Seu Valdir, faz favor. Hoje eu vou deixar, fica aqui no meio, seu Valdir. Hoje é a pessoa do São Valdir que vai passar, faz favor, nosso amigo Marcelo, nosso coordenador, faz favor. Faço questão que o senhor passe para as mãos da Sandra, para ela ficar no coração dela, o São Valdir. O que a TECOL, construtora, fez pela vida dela, o SBT, o quadro, o sonho animal, né? O aguinho animal, tudo. Os parceiros da TECOL. Os parceiros. Então, Sandra, para a sua lembrança, ficar aqui no seu salão, esta foto do sonho animal para você mostrar para os seus clientes. E essa marca aqui, você indica para todo mundo, viu? A marca da TECOL. Tá? Tá bom. Vamos ajudar nós. Vou ajudar. Tá bom. Mostra lá para o povo agora, Sandra, mostra para as pessoas. Aí, gente, para espantar barato, olho gordo, mal olhado, é só colocar uma foto do Valdir animal que vai espantar, viu? Bom, gente, brincadeiras à parte, só o Valdir, não sei se o senhor perceberia, fora está uma movimentação, um movimento. Cheio de moça bonita. Cheio de mulher bonita, charosa, em ver aqui, prestigiar a Sandra, prestigiar o SBT, o quadro animal, a TECOL, a TECOL, a TECOL, a TECOL, a TECOL, a TECOL. E supermercados Rondon, qualidade e preço bom.